E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI E também da família GTI aí Lembrando que todo dia 20 horas tem vídeo novo no canal Então se você não quer perder nada do que está acontecendo aqui dentro do canal Oficina GTI Clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI aí Não se esqueça de estar ativando o sininho de notificação Pois só assim quando a gente estiver postando nossos vídeos Você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato E não perde nada do que está acontecendo aqui dentro do canal Oficina GTI aí, certo? Então pessoal, estamos aí começando mais um vídeo, graças a Deus Espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores aí, certo? Então pessoal, vamos comentando aí sobre as motocas, sobre as mobilete E hoje vamos falar de escapamento Me esqueci de anotar o comentário de ontem aí do vídeo anterior No próximo vídeo até vou reportar o nome do inscrito do canal aí que falou Sobre o escapamento Ele deu lá uma dica Será que é o que ele falou mesmo lá? Eu não sei se é Depois, mais na frente, a gente vai estar vendo aí Então o que acontece pessoal? Nós já estamos com escapamento em pedaços da motocas Nós tinha dois escapamentos Um bom e um ruim Ou melhor, na realidade nós tinha dois escapamentos ruins Por quê? Nós tinha uma ponta boa E uma parte de trás boa Só que temos que juntar essas duas Para nós ter um escapamento top das galáxias aí E separei alguns modelos de escapamento para vocês Mas antes, vou mostrar o resto do outro Certo? Aonde a gente veio tirar dois componentes Tiremos esse pedaço, que é o que eu preciso usar E tiremos esse pedaço aqui, que é o que eu preciso usar Então desses dois pedaços de cano Nós vamos transformar em um cano filé Porém, olha aí para vocês verem como é que está a situação ainda dessa curva Infelizmente é o que a gente tem no momento Mas claro que a gente vai dar um trato nessa curva Vamos fazer uma união das peças Uma soldagem bacana E vamos estar mostrando aí para vocês Mas o intuito do vídeo é mostrar Esse escapamento que nós vamos utilizar O escapamento que está na mobilete O escapamento garrafinha Que o pessoal comenta muito aí E mais esse outro escapamento aí Todos eles dá para montar na sua mobilete aí Perdão Mas qual seria o melhor escapamento para a gente colocar num dois tempos Por que que nós temos diversos tipos de escapamento para dois tempos e para quatro tempos Antes de mais nada, no dois tempos Aonde aparece um escapamento Às vezes a gente tira um escapamento X e bota um Y Digamos assim Exemplo, né? E o motor vira uma coisa filé Ou vira uma coisa muito ruim O escapamento no dois tempos Ele é parte do mesmo conjunto Tudo depende do coraçãozinho dele aqui Se tu tiver um coraçãozinho bom Com escapamento bacana Um cabradorzinho bacana Uma ignição bacana Tu vai ter um motorzinho excelente Então quando tu usa Aqui tem mais um outro modelo de escapamento Um pedaço de um G-Moto Quando tu usa um escapamento Na mobilete ou na moto dois tempos O que que aquele Condutor, digamos assim Está querendo no seu motor Está querendo a sinfonia Cada escapamento no dois tempos Vai mostrar muito Muito mesmo o barulho A sinfonia do motor E lógico que Se o motor tiver Filé E com bom acerto Pelas mãos mágicas do mecânico Se consegue tirar um barulho Top de cada escapamento Porém Alguns preferem escapamento Y Alguns preferem X Alguns preferem o A Cada um vai ter um gosto Até mesmo porque Cada um vai acertar o motor De uma maneira E as vezes o pessoal não gosta daquele escapamento Muitas vezes porque não conseguiu acertar E o escapamento Vamos ter diversos tipos Mas temos que Montar um conjunto que a gente tenha Baixa, média e alta Velocidade ou torque Digamos assim Que seria a força Tudo num escapamento só E aí o intuito de nós Montar com esse escapamento A gente vai ter que fazer a orelhinha daqui ainda Que está cortada né Dá vontade de pegar o cara Que cortou esse escapamento E colocou lá e Não bater com o escapamento né Mas É complicada a situação Então pessoal Por isso que existe Vários escapamentos Também não quer dizer Que nós vamos estar com o escapamento Original E a mobilete Ou a moto Vai andar Fraca As vezes Não vai andar Tanto como Um motor Preparado aí Seja uma preparação leve Ou seja uma preparação Muito grande Porém O dois tempos ele é um motor Que pouquinha coisa Que a gente melhore No que já existe Ele se torna um motor Muito violento Ele se torna um motor Muito gostoso de andar De resposta Vai ter Uma velocidade boa Se vai acelerar Ele vai sair com vontade E vai ganhar velocidade Não fica um motor Manco né Então por isso Que existe Diversos tipos de escapamento Muitas vezes o pessoal Quer botar um escapamento Por beleza E até concordo também Mas o intuito De um escapamento Dimensionado Principalmente É barulho Que vai Tirar De cada motor Cada motor Vai ter Um barulho específico Basicamente Quando a gente mexe No motor Até acerto De motor Não está se falando Em fazer preparações Estamos falando Em fazer um acerto Do que Do que Caraca Enrolou a língua Do que já existe No motor Então quando se faz Um acerto Se bota as vezes Dois motores Iguais Com o mesmo escapamento Porém nenhum Fica igual O outro Quando se mexe Por pessoas Diferentes Porque Alguns mecânicos Tem mais Percepções Como eu sempre digo Para vocês A mecânica A gente tem que ter Quando é Não é um veículo Injetado Que a gente vai Precisar de um scanner Que vai fazer Toda aquela leitura Que aí É um serviço Muito mais fácil De ser executado Quando é carburado Com ignição Ou com platinado É conhecimento Então a gente tem que ter Conhecimento E percepções Para montar Um conjunto bacana Que fique Legal aí Aí o que eu vou fazer Eu vou ainda Montar esse escapamento Primeiro Para a gente Montar ele Para a gente Unir as duas partes Ó Digamos que ele Ficaria assim Certo Eu vou Primeiro Preparar isso aqui E vou fazer Algumas fotos E vou estar Postando lá Posteriormente No decorrer da semana No nosso Instagram Da oficina GTI Quem não nos segue Lá Siga a gente lá É só procurar Todas as redes sociais Oficina GTI Que a gente vai estar Botando pressão Lá também Antes disso Eu vou corrigir Todas as cicatrizes Dele aí Que foi efetuado Por um serviço Às vezes Não é Nem que não saiba Fazer o serviço É que não tem o cuidado Para fazer um serviço Bacana Vou remover O que precisar Remover Vamos Melhorar Isso aqui Vamos fazer Uma soldinha Top Para a gente Estar colocando De volta Na motoca E estar Vendo Ouvindo Como vai ficar O ruído Da mobília Aí Eu vou ter Que arrancar Isso daqui Todas as conexões De qualquer escapamento Desse modelo Que eu mostrei Para vocês Ele é Rosqueável A rosca Da mobilete Da calói Da monarquim Ela é Universal Qualquer escapamento Vai chegar lá E vai enroscar E vai funcionar Top da galáxia Eu estava olhando Esse escapamento Aqui A pontinha Dá para vocês Ter uma ideia Ali Ainda tinha mais Um prego Aqui dentro Para fazer O travamento Está ali a ponta Do prego Aparecendo Vamos ver Se vai aparecer Ali A ponta Do prego Aparecendo Para fazer O travamento Da Porca Certo E o travamento Dele não é Feito assim Deixa eu achar Aqui um Aqui também Já não está Mais original Deram um pingo De solda Ele não é assim Ele é com A aliança Depois eu mostro Para vocês Como que é O originalzinho Ali para a gente Estar montando O escapamentinho E aí Acompanhe Os próximos Vídeos Da mobilete Que Acho que Mais um Ou dois Vídeos A gente Já mostra Ela funcionar Para a gente Ouvir O ronco Da motoca Certo Então Tenham todos Uma boa noite Fiquem todos Com Deus Quem gostou Deixa o like Para nós Quem não gostou Também Deixa o like Porque não vai Cair o dedão Certo Tenham todos Uma boa noite Fiquem todos Com Deus Até o próximo Vídeo E foi Vídeo Vídeo